Deus, oh, aleluia Tu és fiel, meu Deus Vá-te adorando, Deus, oh, Deus, oh, Deus, oh, Senhor, o que eu somos Uma chuva diferente agora está se encomando Temporal de bênção, vai Temporal de bênção e poder Oh, aleluia, Deus O calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer eternidade desabar Tenta na frente, abrindo o caminho Lembrando as correntes, tirando os espinhos Obrirão os olhos pra continuar Ele abre as portas e o que se cruzar Muitos crentes vão sumir Sem deixar a explicação Os carros vão desgovernar E perder a direção A igreja de Jesus Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer eternidade desaparecer Vou fazer o inimigo fugir de você O novo vento de idade está sobre a igreja A igreja de Deus diz que vai chover Vai chover, vai chover, vai chover A igreja de Deus diz que vai chover E esse temporal vem o saí do lugar Já começa a acontecer A igreja de Deus diz que vai chover Aleluia, a igreja de Deus Vai aleluia, a igreja E não tanto se não Vou matar A igreja de Deus do fim A igreja de Deus do fim